No dia 15 de abril de 2019, fomos surpreendidos com cenas muito tristes para as pessoas que amam a cidade de Paris e sua arte. Um dos maiores ícones foi vítima de um incêndio que danificou boa parte da sua estrutura e que, de acordo com o presidente Macron, só será reaberta daqui a cinco anos. No final do ano passado, eu gravei uma série sobre a cidade e meu primeiro ponto de visita foi a Catedral de Notre Dame. Hoje, eu quero homenagear esse lugar que sempre me encantou por sua arquitetura, obras e histórias e quero que você se esqueça das imagens de destruição que viu e curta estas de um local que estará em breve de portas abertas para nos receber. Não há registros de nenhuma civilização aqui nesse lugar até o século III antes de Cristo. A partir daí, chegaram aqui uma tribo celta chamada de Paris, que vivia aqui na Ile de la Cité, onde começa e nasce a cidade de Paris. Inclusive, logo ali na frente está o marco zero. E a partir daqui são contadas as instâncias das estradas aqui na França. Eu estou de frente a um dos seus principais cartões postais, que é a Catedral de Notre Dame, a Catedral de Nossa Senhora, que foi construída entre os anos de 1163 até 1345, um dos lugares mais visitados aqui da cidade. Muitas histórias e curiosidades a gente encontra aqui nesse lugar. Por exemplo, em 1804, aqui foi autocoroado Napoleão Bonaparte. Como uma pessoa pode ser autocoroada? É que Napoleão, na hora que o Papa Pio VII estava colocando a coroa na sua cabeça, ele tirou da mão dele e ele mesmo se autocoroou e, em seguida, pegou uma coroa e colocou na cabeça da sua esposa Josefine. Coisas de Napoleão Bonaparte. Aqui em 1909, foi beatificada Joana d'Arkin. A construção não é a maior da França, mas nos impressiona pelo seu estilo gótico e pela beleza, principalmente interna dos vitrais, que você sabe que eu sou apaixonado por vitral, então vou ver os vitrais da igreja de Notre Dame. Na torre aqui do sul, nós temos um morador que está aí há mais de 300 anos. Seu nome? Emmanuel. Ele está um pouco fora de forma, ele pesa somente 13 toneladas. Emmanuel é o único sino que sobrou desde a época da Revolução Francesa, porque os outros eles tiraram para fazer canhões. Então, Emmanuel está por aí, mas ele só toca em datas festivas, como Natal, Páscoa, Anunciação e, se algum Papa morre, é ele que dá essa notícia. A Catedral ficou praticamente abandonada nos séculos XVII e XVIII. Inclusive, as 28 cabeças dessas estátuas na frente da Catedral, que são personagens bíblicos, foram destruídas na época da Revolução porque os revolucionários pensavam que eram reis, mas na realidade eram personagens bíblicos. Mas olha só que interessante, sabe quem salvou a igreja? Vitor Hugo, que escreveu o romance O Corcunda de Notre Dame. Muitas histórias legais aqui na igreja, interessante lugar para se visitar, então vamos entrar e ver lá dentro. A fila, como você pode perceber, é bem grande, mas não desanime porque ela anda bem rápida. Só que antes de entrar na Catedral, eu tenho que manter a tradição. Então, esse aqui é o marco zero e as pessoas dizem que você tem que pisar aqui, dar um giro, opa, dei um giro e significa que você vai voltar a Paris. Eu estou de frente à entrada da Catedral e essa porta se chama a Porta de Santana ou a Porta do Diabo. Agora, que confusão é essa? Santana, que é a mãe da Virgem Maria, e o Diabo? É que existe uma história aqui que diz o seguinte, o artesão, o jovem artesão que foi contratado para fazer essa porta não conseguia desenvolver seu trabalho. E aí ele teria dedicado a sua alma para o Diabo em troca de terminar o trabalho. Realmente o trabalho saiu muito bonito, ele terminou, e quando entregou o trabalho foi muito elogiado. E aí no dia seguinte, depois que ele entregou o trabalho terminado da porta, ele é encontrado morto na sua casa, em condições ainda desconhecidas. Eu estou de frente à capela onde foram colocadas relíquias sagradas. Chegaram aqui em 1806, um pedaço da cruz de Cristo, um prego e também a coroa de espinhos que foi colocada na cabeça de Jesus, dizendo que ele era o rei dos judeus. E essa que você está vendo na imagem é só uma réplica. A coroa considerada a de verdade está guardada e é colocada somente para a exposição na primeira sexta-feira de cada mês, quando as pessoas vêm aqui fazer a sua veneração. Quem me conhece sabe que eu tenho todas as dificuldades do mundo de acreditar que essa peça é verdadeira. Arqueologicamente a gente não tem comprovação nenhuma. Mas respeito à tradição, respeito às pessoas que têm fé, e eu só queria deixar isso registrado para vocês saberem mais uma curiosidade aqui de Notre Dame. Quem assiste aos meus programas sabe que eu sou apaixonado por vitrais e apreciar as rosáceas aqui de Notre Dame é algo que realmente eu tenho que fazer com muita calma. Se você olhar, essa é a rosácea aqui do norte, que tem cerca de 700 anos que ela foi colocada aqui. E ela conta histórias do Velho Testamento. Já a rosácea do sul, que está do lado do Rio Sena, ela já sofreu muitas mudanças durante o tempo e ela conta as histórias do Novo Testamento. Eu acho que as imagens já falam por si só da beleza que é essa obra aqui de Notre Dame. Bem abaixo da rosácea do norte, a gente encontra um relicário e aqui está um dos ossos da Santa Genoveva, que é a padroeira da cidade aqui de Paris. Música Música Se você é um bom leitor da Bíblia, você vai reconhecer algumas cenas aqui comigo da parede externa do coro. É um trabalho maravilhoso, muito bem feito, que conta a maioria dos momentos da vida de Jesus. Desde o seu nascimento até a sua crucificação. A gente passa aqui, por exemplo, pela matança dos inocentes e a fuga para o Egito, o seu batismo, a última ceia com seus discípulos. São cenas que envolvem toda essa obra. Agora, lembrando que toda arte cristã tem uma função, seja ela escultura, seja ela pintura, seja ela um vitral, que é ensinar a Bíblia através dessas artes. Porque as pessoas naquela época, a sua grande maioria era analfabeta. Uma igreja sem música é uma igreja sem alma. Diziam as pessoas na Idade Média. Por isso que as igrejas investiam bastante nos órgãos, que é um instrumento muito utilizado nesse tipo de igreja. Esse daqui tem 8 mil tubos e é considerado o maior da França. O legal aqui em Notre-Dame é que eles têm uma linha do tempo da construção da catedral. E é legal você ver isso, porque quando a gente olha o monumento, a gente já pensa que ele foi construído dessa maneira, né? Parece que lá em 1163 construíram a igreja, levou 200 anos para ser construída, você acha que já terminou desse jeito? E na realidade não, você percebe que ano a ano, período a período, eles foram acrescentando mais coisas e deixando a catedral mais bonita. Hora agora de encarar 422 degraus para conhecer Notre-Dame lá de cima. Vou fazer uma visita primeiro aqui, depois chegar onde estão os gárgulas e as quimeras. Lembra que os gárgulas tinham uma função na Idade Média, as pessoas acreditavam que eles espantavam os maus espíritos que entrariam nas igrejas. E também a função arquitetônica de jogar a água da chuva para baixo, uma calha, né? Como se fosse uma calha. Aí vou visitar o Emmanuel e depois vou no topo para ter uma vista diferente de Paris, através dos olhos da Notre-Dame. A subida já começa antes mesmo de eu comprar o ingresso. Vamos lá, vamos ver como é que vai ser o meu ânimo até chegar lá no topo. A gente chega na primeira parada e eu queria estar bem animado para poder falar desse lugar com vocês, mas minha vontade é dormir aqui. A vista é muito legal, mas, gente, que canseiro, você não tem ideia. E está todo mundo aqui colocando a língua para fora. Realmente uma escada toda encaracolada e eu só cheguei na metade. A vista é bem bonita, né? A gente consegue ver Monte Parnasse, Torre Eiffel, Invalide, La Défense, Concierge, Saint-Chapelle. Muito legal a vista daqui. Este é o telhado que desabou sobre a igreja e este aqui o pináculo ou agulha como era conhecida que foi substituída no século XIX. Tinha 90 metros de altura, uma base com 500 toneladas de madeira e, infelizmente, se perdeu no incêndio. Mas todas as 16 estátuas de bronze que ficavam ao seu lado já haviam sido retiradas para a restauração antes que o incêndio acontecesse. Notre Dame ficou esquecida entre os séculos XVII e XVIII, mas graças a um livro que Vitor Hugo escreveu chamado Nossa Senhora de Paris, começou a trair muita gente para cá. E, posteriormente, sai o seu grande sucesso, o Corcunda de Notre Dame, que trabalhava aqui nesse lugar, de acordo com o romance, tocando o sino da igreja. Este aqui é o nosso amigo, que você já sabe, Emmanuel, que tem 300 anos que ele está aqui e pesa apenas 13 toneladas. mais uma visita com uma vista imperdível aqui da cidade. E o legal daqui é que a gente consegue ver toda a ilha de La Cité e dá para entender como Paris nasceu. Ela viveu por muitos anos somente nesse pedaço aqui. Só depois de muito tempo é que ela começou a se desenvolver e se tornou a cidade que é hoje. Quantas imagens e histórias podemos guardar em nossa memória desta Catedral de Notre Dame? Então, se você gostou do vídeo de hoje, deixe a sua curtida, seu comentário, compartilhe o vídeo com os amigos. Isso é muito importante para o nosso canal e, inclusive, para as pessoas conhecerem a Catedral de Notre Dame. Não se esqueça de seguir as minhas redes sociais e também se inscrever agora no canal aqui do YouTube, ativar o sininho para receber as notificações de novos vídeos. E eu te espero no meu próximo programa, porque, afinal de contas, dentro de nós sempre vai existir um louco por viagens. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.